E ainda mantendo as tradições, o João separou uma carninha para levar para os amigos dele, que ajudou com o porco. É a porva? É, é uma porvinha que nós falávamos antigamente. Aqui nós vamos fazer uma entreguinha aqui, para dividir com os amigos, né? Não esquecer de nós, né? Não. É, não pode esquecer de nós não. E nós também não pode perder a tradição não, viu? Então, quando nós foi criado, nós foi acostumado no meio da fartura, é porque todo mundo tinha um pouquinho. Na nossa região era assim, não é que todo mundo era rico, não. Todo mundo tinha o seu pouquinho. E aquele pouquinho era dividido com todo mundo que fazia a tradição da época, né? Era suficiente para dividir, para ter e para servir o amigo. Isso, é, quando você ia dividindo, aí eles também já sabiam. Quando matavam do lado da casa deles, eles dividiam com nós, sabe? Então nós não estávamos nem pensando, eles estavam chegando com um pedacinho lá para nós, viu? Vamos chegar aqui, ó. Ih, mas é uma sensação boa, né? Aqui quem que é o primeiro? Essa aqui é uma amiga nossa, que a gente prometeu com o pessoal. O dia que eu vim, descemos um pouquinho, porque senão eles viram meio de uma raiz aqui. Olha aqui, ó. E demorou, mas até que enfim chegou, viu? Deus abençoe o Senhor. Amém, Deus abençoe o Senhor também. E Deus permite que nós batemos sempre, tá? Tá. Fica com Deus. Dona Narciso. Vou ver. Dona Narciso. E de um a um entregamos a todo mundo que o Joel programou para entregar. E ao chegar em casa, o almoço já estava pronto. O que ficou faltando fazer foi uma farofa de torresmo que a Dona Maria fazia, ó. Ela colocou cebola picada naquele torresmo que é coado ali da gordura, né? E aí ela coloca sal, coloca pimenta, alho e a farinha, gente. Eu vou mostrar para vocês aí. Deixa agora. E vou fazer uma farofa, uma cebolinha picada. Agora eu vou jogar um sal, um tempero. E vou pôr uma farinha e fazer a farofa. É isso. Tá com uma cara boa. Ah, pior que tá. O cheiro tá bom? Tá bom também. Bom também. Agora eu vou pôr o tempero aqui. É alho e pimenta, né? É alho e pimenta. Agora tem que pegar o sal. Agora eu coloco um pouco de sal. É só isso, ó. E a farofa é isso, ó. Quem quer sal? Cadê a farinha? Aqui, a farinha. Não. Eu te dou mais farinha. Ele gosta de pôr água, eu não gosto de pôr água, não. Ele não vira farofa. Ele tem metade que eu tenho de pente. Meio mundo alvo. Meio, eu não gosto. Os meninos gostam assim. Seus filhos. Meus meninos, é. O que canta, ela adora essas farofas aqui. O joio. Tinha um outro ainda que chama paçoca. Não. Que aí ela já batida no pilão. Não, a paçoca é de amendoim. Mas eu nunca vi o paçoca. Não, de carne, não. De carne? Ah, de carne. É, tem a paçoca. É gostoso também, né? Tem, a paçoca é de carne fácil. Eu não compro carne de lá, você nem canta. Ah, tá. E chupou a farinha toda a mulher. Ah, eu dou outra pra ela. Eu vou levar outra lá pra Franca, pega ali em casa. O que ela tava falando aí, gente, é que ela fez essa farinha aí e ela deu pra Dona Lourdes. Então, a Dona Lourdes não queria que cabasca a farinha que ela deu, que é uma farinha caseira muito boa. Tá bom? Tá bom. Hum, tá bom. Olha que gracinha, gente, olha. Olha que coisa mais linda, olha. Dois anos e meio eu esperando chegar no pedacinho de cor aqui. Nesse dia. Rapaz do céu. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Só me deu vontade É, 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 chorar de saudade. Isso aqui era o meu avô que me ensinou, viu? Mas tava, olha aqui, ó. Ô, gente, o armoso tá pronto. Dá na mesa. Cada um pra si, viu? Pode, pode. Pode, pode. Dá licença. Vou filmar o prato da Dona Maria, ó. Dá licença que eu tô com fome. Eu não sou obrigada a fazer comer. Eu gosto mais dos açougueiros auxiliar dos açougueiros. Eu gosto de comer mais carne com mandioca. Eu vou pôr dois pedaços que eu não volto na panela mais, tá? Por enquanto é a senhora. Faz só isso aqui. Pode ser ensinado. Quem chega primeiro, bebe água limpa, a gente fala, né? É lógico. Uma mandioquinha pra comer com carne. Oi, que beleza. Abóbora? Abóbora. Abóbora também? Abóbora também a gente come? Uhum. Não, meu prato é encher. Não, isso é morango, meu pai. Foi que... Agora é abóbora. Agora é abóbora. Você viu? Nossa senhora. Eu quero saber o que vocês fez do meu frango, que eu mandei vocês matarem. Vocês esconderam o meu frango lá. Eu mandei matar. Esse negócio não tá certo, não. Você vai contar mentira, que é pura mentira que não vai ter frango. Coisa ali, você tá só contando mentira. Você viu que o frango eu mostrei aqui. Você tá só contando mentira. E o almoço tava bom demais da conta, gente. Pensa numa comida gostosa. E assim que acabou o almoço, o pessoal já voltou no batidão aí, ó.